O treino coletivo, como estamos vendo, aconteceu somente na quarta semana, porque o retorno a eles foi com distanciamento individual, máscara indispensável, algumas baixas, jogadores saíram, outros chegaram, não se adaptaram, também deixaram o grupo. Além da situação dos atletas que retornaram sem ritmo, com a questão da preparação física também um pouco debilitada, a gente sabe que muitos de nossos atletas não conseguiam nem fazer em suas cidades, porque não podiam sair de casa, então o trabalho foi bem dificultado. De acordo com o técnico Carrinho, várias dificuldades neste retorno, e tudo é adaptação. Trabalhar novamente a parte física, tem a questão de se adaptar com os protocolos, trabalhando com máscara. A estreia no Paranaense Série Ouro está marcada para o dia 31 de agosto. Em Foz do Iguaçu, vamos estrear contra o atual campeão, uma segunda-feira, jogamos dois jogos seguidos, 31 e 4, fora de casa, jogamos em Foz, depois em Toledo, e vamos estrear jogando em Palmas o dia 6 de setembro, contra o Cascavel. A equipe realizou o teste para a Covid-19 esta semana. Na próxima semana, repete o exame. Assim, seguem as normas para os treinos e jogos, priorizando a saúde de todos. Vamos tentar viajar no dia do jogo, apenas. Se precisar ficar em hotel, terá que ficar um atleta para o quarto. Tomar todo esse cuidado, chegar próximo do horário do jogo no ginásio. O momento mais difícil, digamos assim, para toda a equipe está por vir, além dos confrontos. Vai ser se adaptar a jogos sem torcida, né? Ao ginásio calado, né? Acostumado no Paraná, que principalmente em Palmas, sempre cheio o ginásio, então nós vamos ver essa dificuldade como que vai ser.